Eu vi um vídeo vergonhoso nas redes sociais, produzido por alguém que só quer o meu mal, são grotesca, fake news. E caiu de vez o nível das eleições no Brasil. Quando a gente acha que o maior problema está acontecendo nas eleições para presidente, a gente se surpreende e vê que na verdade o que está pegando fogo mesmo é nas eleições estaduais. João Dória teve um vídeo com cenas íntimas vazada. Ele argumenta que é falso e pediu perícia para tomar medidas judiciais. Infelizmente eu não posso colocar o vídeo que está circulando em todas as redes sociais e no WhatsApp por ter cenas muito fortes aí. Mas vamos ver o que o pessoal está falando no Twitter. O sensacionalista comentou, após o vídeo Dória pode sair do PSDB e fundar o partido Nanico. O seu adversário Márcio França comentou, Desculpa gente, estou rindo. Eu não consigo ler sem rir isso aqui. Dória não deve medir os altos para sua régua. Agal tweetou, qual o seu programa favorito candidato? E respondeu, Dória Aventureira. Caique Novaes comentou, político virando ator pornô e ator pornô virando político, se referindo a Alexandre Frota. E o Dom Pedro II comentou, Dória vamos ao próximo tema do debate, por favor. Porém, João Dória já fez aqui um vídeo resposta, onde ele aparece do lado da esposa e disse que esse vídeo é fake, é falso e que ele está sendo caluniado. Pessoal, estou aqui ao lado da Bia, a minha esposa. Sou casado com a Bia há 26 anos, tenho três filhos que amo muito, respeito a minha família. Hoje eu vi um vídeo vergonhoso nas redes sociais, produzido por alguém que só quer o meu mal, o mal da minha família. Uma produção grotesca, fake news. Pedi a um perito criminal que verificasse estas imagens. Pedi também medidas judiciais, criminais contra os autores deste vídeo. É pessoal, se o vídeo é fake ou não, cabe a cada um concluir aí, né? Porém, o Agnaldo Silva disse, se este assim chamado vídeo íntimo de João Dória fosse verdadeiro, ele só provaria uma coisa, o homem é competente pra caramba. Diante de tamanha disposição, não daria pra deixar de votar nele. Então é isso pessoal, essas eleições de 2018 está uma verdadeira putaria. É fake news de todo lado e a gente tem que tomar cuidado aí pra avaliar. Mas cá entre nós, o que interessa é o que ele faz aí no governo e não em sua vida íntima. O que acontece na vida íntima da pessoa é pessoal. O que interessa para a gente é o profissional. Se ele é um bom gestor, se ele é um bom político, por que não votar? E você, o que achou dessas notícias aí? O que você está achando dessas eleições de 2018? Por favor, deixe aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Inscreva-se aí.